Pessoal, eu vou chegar bem devagarinho, porque eu acho que aqui, no ninho dessa árvore, estamos com a passarinha aqui dentro, ó. Tá chovendo, mas eu vou ver se eu consigo flagrar. Olha lá, ela tá lá dentro. Peraí, eu vou ter que sair na chuva. Calma, calma, passarinha, não se assuste. Olha lá. Ela tá lá dentro? Ela tá, olha lá a cabecinha dela, olha lá. Gente, ela tá lá, olha a carinha dela, que coisa mais linda. Oh, meu Deus, ela tá no ninho, garotinha linda. Aí, ó. Nossa, tô molhando todo o meu celular. Gente, que coisinha mais fofinha. Olha lá a mamãe no ninho. Oh, coisa gostosa. Oh, linda. Meu Deus. Aí, ó. Tá com a cabecinha de fora. Eu tive que sair da chuva. Deixa eu ver se eu consigo filmar por aqui. Consigo. Meio de longe, mas consigo. Olha lá, olha lá ela, ó. Que bonitinha. Ixi, embaçou, embaçou. Foco na foca. Vamos lá. Olha lá a cabecinha dela. Que coisinha mais linda no ninho. Fofinho. Em breve teremos passarinhos. É. Não é não? E aí, Troia? Tá se coçando, garotinha? O que foi? Dá oi aqui pra galera. Oi. Oi. Tá coçando? O que foi, neném? Ei. Ei, olha aqui a mamãe. Ei. Vamos ver lá a passarinha? Vamos? Vamos ver a passarinha? Deixa eu ver se ela ainda tá aí. Olha lá, olha lá. Cabecinha. Cabecinha. Tá com a cabecinha de fora. Vou ter que tomar chuva de novo. Olha lá, olha lá ela, ó. Olha que fofinha. Oh, meu Deus. Coisa linda. Olha lá. Não vou incomodar, não. Depois ela se assusta. Aí já viu, né? Vai que abandona o ninho. Tchau, passarinha. Tchau, passarinha. Tchau.